E nesse módulo vamos falar sobre ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio que se divide em três, ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. E para que serve o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é uma medida fundamental para qualquer tipo de atividade, para uma indústria, para um comércio, para determinar exatamente quanto que a empresa precisa faturar para não ter prejuízo ou quantas peças precisam ser produzidas para não se ter o prejuízo. Mas para saber essa questão de prejuízo e quando que deixa de ter prejuízo, nós temos que voltar novamente às terminologias, entender o que é custo fixo, o que é custo variável. O custo fixo vai existir independente de produção ou não. Já o custo variável vai ocorrer de acordo com a produção. Se produzir gasta, se não produzir não gasta. E aí vamos ter as despesas fixas, as despesas fixas que estão relacionadas com o faturamento. O que é despesa fixa? Independente de vender ou não, a despesa existe. Já a despesa variável só ocorre em função do faturamento. Se faturar, gasta. Se não faturar, não gasta. Então as despesas estão relacionadas com o faturamento e os custos estão relacionados com a produção. E o ponto de equilíbrio contábil vai nos mostrar exatamente quanto a empresa precisa produzir ou quanto a empresa precisa vender para cobrir todos esses custos fixos e variáveis, bem como as despesas fixas e variáveis. A partir desse momento, a empresa deixa de ter prejuízo e a partir daí começa a buscar um resultado positivo, a buscar o lucro. Então é o ponto de ruptura entre o prejuízo e o lucro. Mas para que a gente possa entender como funciona esse ponto de equilíbrio, vamos começar com o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil, numa simulação aqui, a empresa produz o seu produto e tem um custo unitário de R$18,00 de matéria-prima. E uma mão de obra direta de R$7,00 por unidade também. Então quer dizer, nós temos aqui um custo de R$25,00 por peça. Se produzir, gasta R$25,00. Se não produzir, não gasta nada. E quanto mais produzir, mais vai gastar. E aí nós temos aqui os custos fixos. R$52,00 de mão de obra indireta e R$38,00 de gastos gerais de fabricação. Nós temos R$90,00 de custos fixos. Quantas peças nós precisamos produzir para cobrir todos esses custos aqui e a empresa ter lucro? Supondo aqui um preço de venda de R$42,00 para cada unidade, então nós vamos fazer o seguinte cálculo. Primeiro passo é determinar qual é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? O que cada produto contribui para pagar todos os custos fixos ou as despesas fixas, caso tenhamos aqui também. Então, a margem de contribuição é quanto cada produto contribui para pagar todos os custos. Um produto que tem o preço de venda de R$42,00, como a gente citou em cima, tem um custo variável de R$25,00, como está citado acima. Então, existe uma margem de contribuição de R$17,00. Cada produto contribui com R$17,00 para pagar esses custos fixos aqui em cima. Então, agora vamos fazer o seguinte cálculo. Em primeiro lugar, eu tenho aqui a margem de contribuição em valor. Posso utilizar essa margem de contribuição em valor. E também posso transformar essa margem de contribuição em um percentual. De que forma? Dividindo R$17,00 por R$42,00 vezes R$100,00. R$17,00 por R$42,00 vezes R$100,00, a margem de contribuição é de 40,48%. Claro que aqui a gente pode ter uma fração, ter mais casas aqui, depois da vírgula. Mas vou trabalhar com duas casas depois da vírgula. Quais os custos fixos que nós temos que cobrir? A mão de obra indireta de R$52,00 e os gastos gerais de fabricação de R$38,00. R$90,00 mil é o custo fixo total que nós temos que cobrir. Então, vamos calcular o ponto de equilíbrio. Eu vou pegar os custos fixos mais as despesas fixas, que totalizam R$90,00 mil, e dividir pela margem de contribuição. Se eu for trabalhar com a margem de contribuição em valor, então eu vou pegar os R$90,00 mil de custo fixo pela margem de contribuição em valor. E vai me dar esse número aqui, R$5.294,117,647, enfim. Esse número aqui pode ter diversas casas depois da vírgula. Nós vamos trabalhar geralmente com duas casas depois da vírgula. Nesse cálculo, eu determinei aqui quantas peças precisam ser produzidas e vendidas para não ter prejuízo. Portanto, essa empresa aqui tem que vender R$5.294,00. Se ela vender a R$5.294,00, vamos então fazer aqui uma DRE. R$5.294,00 peças vendidas a R$42,00, que é o preço de venda de cada peça, vai nos gerar um faturamento de R$222.348,00. Os custos variáveis para se vender essas R$5.294,00 peças é de R$25,00 cada peça. Então, temos aqui os R$25,00 que nós gastamos para fazer cada peça. Total R$132,350. Vai sobrar uma margem de contribuição de R$89,998,00 para cobrir os custos fixos de R$90,000,00. Aqui não deu exatamente os R$90,000,00 justamente por causa dessa quantidade de casas que vem depois aqui. Então, ele vai dar essa diferencinha para mais ou para menos aqui. Então, eu determinei o quê? Quantas peças precisam ser produzidas para a empresa não ter prejuízo. E essas peças sendo vendidas pelo seu preço de venda de R$42,00, qual é o faturamento que a empresa precisa ter para não ter prejuízo? Outra maneira de calcular é dividindo agora pela margem de contribuição em percentual. Custos fixos mais despesas fixas, R$90,000,00. Dividindo pela margem de contribuição. A margem de contribuição que a gente calculou aqui, que é o R$17,00 dividido por R$42,00, custo variável pelo preço de venda vezes 100, 40,48%. Então, é 40,48 por 100 que dá 0,4048. Então, eu vou dividir R$90,000 por 0,4048. Vai me dar esse número aqui, R$222,00, R$332,00, R$0,02. Isso aqui, o que é? Isso é um valor. É quanto a empresa precisa faturar para não ter prejuízo. Que dividido pelo preço de venda de R$42,00 cada peça, R$5.293,00 peças que a empresa precisa produzir e vender para não ter prejuízo. Dá para observar aqui que aqui deu R$5.294,00 e aqui deu R$5.293,00, que podendo arredondar aqui, já que não existe 0,62 peças, não existe 0,11 peças, existe R$5.293,00 ou R$5.294,00. Então, devido à fração, ele vai dar essa diferencinha aqui. Então, nós precisamos produzir R$5.293,00 ou R$5.294,00 peças. Calculamos, então, isso aqui com base em valor. Já o ponto de equilíbrio financeiro, no que ele se caracteriza? Quanto que a empresa precisa produzir e vender para não faltar dinheiro em caixa. Então, aí o que nós temos que fazer? Nós temos que cobrir todos os custos fixos e variáveis e as despesas fixas e variáveis despesas e custos esses que sejam desembolsáveis, que saiam do caixa da empresa. E aí, nós temos como exemplo clássico aqui a questão da depreciação. A depreciação, ela entra como um custo, quando é da fabricação, entra como uma despesa, quando é da administração, porém, a depreciação não representa um desembolso financeiro da empresa. Ele é contabilizado como custo, ele é contabilizado como despesa, porém, não representa uma saída de dinheiro. Então, aqui eu só quero saber o seguinte, quanto que eu preciso produzir ou vender para cobrir o que sai de recursos do caixa da empresa, para não faltar dinheiro no caixa da empresa, para não ter o chamado prejuízo financeiro. Então, voltando à mesma simulação, 18 e 7 de custos variáveis, 52 e 38, 90 mil de custos fixos, e considerando que dentro desses gastos gerais de fabricação, tenhamos 15 mil de depreciação. Então, dentro dos 38, vamos dizer que temos 15 mil é depreciação. E o preceveno é mantendo os 42, né? Então, como é que vai ser a fórmula? Custos fixos mais despesas fixas, menos o que é não desembolsável. Custos ou despesas não desembolsáveis, que no nosso caso aqui é o 15 mil. Dividido pela margem de contribuição. Então, 90 mil de custo fixo e despesa fixa, menos 15 mil da depreciação, dá 75 mil. Dividido pela margem de contribuição de 17 reais, que é o que cada peça contribui, né? Então, são 4.411,76 peças que devemos produzir. Então, é 4.411 ou 4.412, né? Fazendo agora uma DRE para vermos esse valor. Se eu pegar aqui 4.412 peças, vezes o preço de venda, 185,304. 4.412 peças, vezes o custo variável, que cada peça custa 25 reais para ser feita. 110,300. Sobra 75,004, que cobre os 75 mil de desembolsável, sobrando 4 reais. Por que sobrou 4 reais? Justamente por causa dessa fração aqui, tá? Então, a fração, ela pode fazer com que esse valor não chegue a zero, porque depende justamente da fração. Se eu for trabalhar agora em questão de valor, eu vou pegar também os custos fixos mais as despesas fixas, menos os não desembolsáveis e dividir pela margem de contribuição em percentual. Então, vai ser aquele 75 mil, o 90 menos o 15, dividido por 0,4048, por quê? O 0,4048 é a nossa margem de contribuição em percentual. Então, é 40,48 por 100, tá? 185,276 e 68. Isso aqui é um valor. É a receita de vendas que a empresa precisa ter para cobrir todos os seus custos fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis desembolsáveis. Dividido por 42 reais, que é o preço e venda de cada peça, 4.411,35 unidades que tem que ser produzidas. 4.411,76. Dá a diferencinha aqui da fração, por causa justamente que estamos trabalhando com valores fracionados. E, finalmente, o ponto de equilíbrio econômico, ele vai tratar da mesma situação, só que agora, entendendo que a empresa não está aqui para zerar, para não ter prejuízo ou para não faltar dinheiro, ela está aqui para ter resultado, para ter lucro. Então, nós queremos saber qual é o valor que a empresa precisa faturar ou quanto ela precisa produzir para ter cobrir todos os custos fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis, e ainda ter o seu lucro desejado. Então, vamos supor aqui, mesmo exemplo, 18 mais 7 de variável, 90 mil de custo fixo, e vamos dizer que a empresa precisa ter, ou ela pretende ter um lucro de 30 mil reais. Então, o que nós vamos fazer? Custo fixo mais despesa fixa, de 90 mil, mais o lucro desejado, de 30 mil reais, dividido pela margem de contribuição. 90 mil mais os 30 que ela quer ganhar, 120 dividido por 17, que é o valor que cada unidade contribui para cobrir todos os custos, 7 mil e 58 peças que ela tem que produzir e vender para ter o lucro que ela deseja. Com isso, então, vamos para a DRE. 7 mil e 59 peças, arredondando aqui, vezes 42, 296,478. 7 mil e 59 vezes 25, que é o custo variável, 176,475. Sobrou uma margem de contribuição de 120 mil, 003. Os custos fixos são de 90 mil, sobrou um resultado de 30 mil reais, 30 mil e 3, para ser mais exato aqui, 30 mil, 003. Que esse 3 não dá exatamente os 30 mil, justamente por causa dessa fração. E se quiser uma margem desejada, aí o que nós vamos fazer? pegar justamente esse custo fixo, mais despesa fixa, e aí não é mais lucro desejado. Aí é margem desejada, daí a margem desejada, ela vem aqui embaixo, margem de contribuição, menos a margem desejada. O que é margem desejada? Eu quero ganhar 5%, quero ganhar 7%, quero ganhar 10%. Então, se é uma margem, aí não é lucro. Aí ele vem aqui embaixo. Então, está aí uma explicação de como que funciona o ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro, e o ponto de equilíbrio econômico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí